Uma notícia muito triste, gente. Em Patos de Minas, um motorista de 30 anos morreu depois de bater em um poste. As imagens mostram que a batida foi tão forte, mas foi tão forte, que a estrutura do poste ali ficou toda tombada. Deixa eu falar com o Vinícius. Vini, que tragédia aí, meu amigo. Já se sabe qual foi o motivo disso tudo? Não ainda está sendo investigado, viu, Miriam? O caso aconteceu na Avenida Fátima Porto, durante a madrugada deste domingo. O motorista perdeu o controle, ainda não se sabe exatamente porquê, bateu no poste e depois escapotou. Como você disse, o poste ficou completamente destruído, o veículo também. O corpo de bombeiros foi acionado. Quando chegaram até o local, os bombeiros chegaram ao local, o homem estava preso às ferragens, ainda com vida, mas em parada cardiorrespiratória. Infelizmente, quando ele foi levado para o hospital regional, ele não resistiu, não houve tempo de salvamento desse homem. Acabou morrendo. Agora, a avenida ali precisou ficar interditada parcialmente para a retirada do veículo, para o conceito do poste. E agora, a polícia vai investigar as causas desse acidente. Miriam. Obrigada, Vini, pelas informações.